Porque às vezes as pessoas vão perceber quando vem esses sintomas, elas não escutam que estão rangendo o dente, às vezes no trabalho também estão apertando os dentes, né? Geralmente os parceiros percebem, né? Quem dorme junto às vezes escuta o rangir dos dentes, o apertar. Tem gente que o estalo é muito forte, parece que está quebrando o dente, então já começa por aí. Mas quem tem bruxismo acorda com dores musculares, muita dor de cabeça. A gente recebe muito no consultório, paciente que fala, eu não consigo dormir, porque eu acordo no meio da noite com dor de cabeça, a ponto de chorar, de ter que tomar remédio. E aí já são graus mais evoluídos. É a qualidade de vida que vai embora. Essa imagem, o que nós estamos vendo? A mandíbula? Isso, esse músculo destacado é o maceter. É o músculo mais forte do nosso corpo e ele que faz o apertamento dos dentes, né? Então, quando o paciente tem bruxismo e já é um bruxismo mais severo, ele pode ter hipertrofia do maceter. Então, aqui nessa região, a gente começa a perceber que é maior. Tem gente que um lado é maior do que o outro, por causa do bruxismo. Então, a gente propõe algumas formas de tratamento, mas o bruxismo não tem cura, né? É um tratamento multidisciplinar, então a gente vai envolver vários profissionais, mas ele não tem cura, é mais psicológico. E aí, você falou de equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu tenho bruxismo. O uso daquela plaquinha é um indicado? O que a gente tem de novo hoje? Sim. O primeiro tratamento que a gente propõe para o paciente, assim, depende do grau, mas sempre é a placa. A placa meio relaxante que a gente fala. Então, assim, o paciente tem mínimos sinais de bruxismo, a gente já indica usar a placa, porque a placa é uma proteção para os dentes. Então, assim, o paciente, ele vai usar a placa todos os dias antes de dormir. A gente costuma falar que tem que ser um hábito, igual escovar os dentes. Todos os dias eu escovo os dentes e coloco a minha placa, porque é para o resto da vida. O bruxismo, ele não tem cura. Então, é uma forma de proteger. É uma placa de acrílico, geralmente, tem altura de 2 milímetros. Eu trouxe a foto. Ah, agora eu estou vendo. Isso. E ela faz a desoclusão dos dentes. Então, ela tem que encostar nos dentes posteriores e aliviar os anteriores para não deixar rangir. Essa sobrecarga, né? Isso. E aí, a briga do músculo com a placa, até acostumada a um trabalhinho. Mas depois que acostuma, o paciente tem no subconsciente. Se eu não usar, meu dente vai quebrar. Lembrar, né? E aí, no caso, por quanto tempo se usa essa plaquinha? Vai depender e é preciso trocar? Não. Na verdade, a placa de bruxismo, a gente indica usar para o resto da vida. Sim. Só que, o que acontece? Por que eu devo trocar? Se não fizer o uso correto da placa, os dentes podem movimentar. Então, ela não vai encaixar. Aqueles pacientes que usam um dia e esquecem de usar um mês. Mas, às vezes, quando vai usar, não encaixa mais. Aí, tem que fazer outra. Ou, no caso do paciente que tem o bruxismo severo, pode acontecer de rasgar a placa. É muito difícil. Essa placa de acrílico é muito resistente. E em casos que o paciente perdeu algum dente, né? Se ele perde algum dente, às vezes, a placa dele não vai encaixar mais. Mas tem orientação de usar para sempre. E aí, você falou da equipe multidisciplinar, ou seja, com os dentistas, como você, e tem aí, eu imagino, o trabalho do psicólogo também, para poder entender o que está acontecendo. Exatamente. Existem, como eu falei, níveis de bruxismo, né? De bruxismo, né? Então, assim, uma criança, por exemplo, que chega no consultório, eu recebo várias mães. Nossa, ela acorda de noite chorando, muita dor de cabeça. O que a gente orienta? Olha, vamos fazer uma radiografia para ver como que estão os dentes e indicar para o psicólogo. Provavelmente, essa criança está muito ansiosa, muito estressada, não sabe explicar as emoções. Então, a gente indica um psicólogo. Mas, por exemplo, em graus mais avançados de bruxismo, aqueles que o dente, a gente já chama de rampa, já está liso ali, né? Não tem mais cúspide, que é o encaixe ali dos dentes, porque ficou tudo liso. Então, encaixa retinho aqui. A gente, às vezes, já tem que indicar para um buco maxilofacial, que é um dentista especialista na região de mandíbula, de articulação, porque, às vezes, vira caso até de cirurgia, né? O desgaste da mandíbula, nós fazemos, nós temos a cabeça da mandíbula e a mandíbula. Elas fazem esse movimento, abrir e fechar a boca. Então, quando acontece o bruxismo excessivo, pode acontecer o desgaste da parte da mandíbula, da cabeça da mandíbula. Então, já vira um caso cirúrgico. Em outros casos, a gente indica fisioterapia, massagem para aliviar a tensão do músculo. E o mais moderno tratamento que a gente tem é a toxina botulínica, né? Pode ajudar. A aplicação da toxina botulínica para relaxar a região, então não vai deixar o músculo apertar. Esclarecimentos importantíssimos com a doutora Dara Modesto Borges, Clínica Geral, com a gente aqui hoje explicando mais, para você ficar atento. Dara, obrigada, viu? Muito obrigada, Mônica. Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigada, Mônica.